Abertura Boa noite, na emissão de amanhã às 10 em ponto chega a análise dos principais casos do dia no Jornal 2 e às 10 e meia acontece, como sempre, com Carlos Pinto Coelho. Às 10 para as 11, Pedro Roldoarte se apresenta às Noites Brancas, esta semana sobre o rosto. Em estúdio, entre outros convidados, vão estar Olga Silva e Xana Nunes. Vão ainda poder ver o filme O Segredo de Fedora. Fica conosco. Boa noite. Maria João Seixas convida o publicitário Edson Ataíde a estar connosco este domingo à noite. Juntos vamos ver e comentar o tema da publicidade e o documentário Ductators, que usa desenhos animados para contar uma história sobre a propaganda na Segunda Guerra Mundial. Não perca Olhos nos Olhos. Domingo à noite, na RTP2. Domingo à noite. 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 Domingo à noite.